Teve uma ampla repercussão a medida tomada pelo presidente exercício Michel Temer de limitar a utilização dos aviões da FAB para a locomoção da presidente afastada Dilma Rousseff. Por quê? Porque ela estava se comportando não como uma presidente afastada que deve aguardar um julgamento constitucional. O que deveria fazer a presidente? Aguardar. É lógico que ela não precisa ficar totalmente inativa e imobilizada. Mas ela precisa guardar um comportamento adequado. E não é adequado que ela esteja insuflando atos contra o governo que está no poder, condenando o governo, chamando o governo de golpistas. Eu acho que quem não deve, deve aguardar a justiça se manifestar. E a justiça se manifestará através do processo de cassação que corre aqui no Senado Federal desta vez. A presidente, que não foi uma boa presidente, ao contrário, que nos levou por esse buraco, ela está contribuindo para que demore ainda mais a recuperação política e econômica do Brasil.